Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao conteúdo virtual. Todas as segundas e quartas tem vídeo novo aqui nas nossas redes sociais. Vamos começar o programa de hoje assistindo ao vídeo chamado Somímica. Pode rodar! Somímica Música 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 Tchau, tchau. 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 Música Música Maravilhoso! 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 Muito bem! Agora vamos assistir a um curta-metragem produzido no município de Tefé, chamado Amazonas Desde Dentro. Maravilhoso! 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 Vamos lá. 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 Dois, né? Dois. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.